Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje o carro que eu vou tunar aqui com vocês é esse daqui, é o Ubermatch Sentinel. Esse carro vocês encontram em duas versões basicamente, tá galera? Esse daqui, que é o Ubermatch Sentinel clássico, que ele é conversível, e também tem a versão XS que não é conversível, tá? Eu vou fazer a tunagem com o conversível, que eu acho que é mais estiloso e tudo mais. Ele é um carro legal desse tunata, vocês vão conferir, deixa eu fechar a capota dele aqui. E bora lá, estou aqui já do lado da Los Santos. Vocês estão vendo que o carro aí está na cor preto fosco, mas eu pintei ali para despistar a polícia. E vamos lá. Detalhe da roda dele original, já é bem bacana, né? Então é isso aí, bora lá galera. Esse carro, eu já tive ele no online, tá? Tive lá no comecinho da nossa série, eu tive ele. E essa frente aqui, eu não sei exatamente qual carro ele faz referência, mas a frente aqui lembra uma BMW, não sei. Enfim, vamos lá. Olha só, temos aqui já a para-choques intercooler exposto. É ali embaixo a diferença. E aqui a gente tem um difusor traseiro de carbono, que já dá um ar muito esportivo para o carro. Motor nível máximo, escapamento, a gente tem várias opções. Esse original já é legal, temos aqui o com duas saídas, de titânio e com caixa grande. Ah, vou colocar esse daqui. Beleza, capô. Tem um capô de carbono. Vou colocar. Luzes, vamos lá. Faróis de xenon para esse carro. Placa. Vamos ver. Vou deixar essas aqui, amarelo no azul, a princípio. Temos duas cores para ele, mas depois eu vejo isso. Saia personalizada. Legal. Spoiler. Tipo leap. Tipo leap. Nossa. Vocês conseguiram enxergar ali, ó. É só um fiapinho, literalmente. Spoiler baixo. Esse daqui. Spoiler médio. E aerofólio de carbono, que é o maiorzinho. Eu curti esse daqui, cara. Eu nunca tinha visto um modelo assim, arredondado. Pelo menos eu não lembro. Tá. Suspensão de competição. Transmissão de corrida. Turbo, com certeza. Não é um carro tão veloz, como vocês viram ali. Ele não chega à aceleração máxima, né. Mas vamos lá. O que falta agora são as cores. A pintura do carro. Vamos lá, então, para o metálico. Deixa eu ver só o que vai mudar na cor secundária, que já me ajuda. Ah, legal. Ele muda a cor apenas do teto do carro. Bom, sendo assim, vamos lá para uma cor principal. Vou colocar um preto metálico. Basicão. Vou misturar aqui com algum perolado. Cara, esse vermelho aqui chama muita atenção. Para mim. Mas, enfim. Que tal um carro rosa? Eu nunca fiz nenhum carro rosa. Vamos passando. Passando para ver. Galera, eu vou pintar esse carro de rosa. Sem zoeira mesmo. Ó, fica legal. Com esse perolado aí, preto rosa, ficou da hora. Vai ficar um carro bem gay, mas tudo bem. Eu estou pensando em colocar cromado. Aqui a saia também é personalizada. E o para-choque também, ó. Vamos ver como que vai ficar esse carro. Sei lá, não sei se vocês vão curtir, mas eu acho uma cor até bonita. Nesse tom aí. Beleza, vamos ver as rodas. É um carro esportivo com rodas esportivas. Bora lá. Essa aqui eu achei da hora. Eu curto rodas que tem, por exemplo, detalhes assim, ó. Que é um cromado em volta. Ao redor da roda. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui algum tom que combine com esse rosa desse carro. É, não tem nada muito que combine aqui, não. Olha aí, ó. Vermelho vibrante. Esse carro aqui, não sei se vocês vão curtir, mas enfim, vamos lá. Vamos personalizar ele todo aqui. E é isso aí, galera, ó. Ficar um carro bem gay, mas tudo bem. Vamos ver aqui no claro, na luz do dia, como é que ele vai ficar. Ah, fala sério, ficou um carro muito massa. Eu curti, hein. Apesar de tudo aqui, eu achei bem legal ele. Bom, beleza. Olha só. A roda combinou bem com a cor do carro. Muita da hora. Detalhe aqui no para-choque. Cromado. O intercooler ali exposto. Tá aí as rodas do carro. Aqui tá bem escuro, né? Mas enfim, show de bola. Vamos testar ele aqui. Bom, como sempre, né? Vamos acelerar um pouquinho. Vamos conferir. Opa, vamos tomar cuidado aqui. E vamos descer a capota dele pra conferir aqui também. Bacana, hein? Muito da hora. Isso aí pra dar um rolê aqui pela cidade. Ó, um coquete. Pra quem não sabe, o coquete conversível, se eu não me engano, a gente só consegue no offline. No online, só se for fazendo aqueles glitches e tudo mais lá pra levar o carro. Enfim, galera. Vamos subir a capota aqui do carro pra começar a nossa zoeira. Deixa eu até já me preparar aqui. Eu não tenho bombas adesivas. Que pena. A granada já vai me ajudar. Nossa. Beleza, eu queria jogar ali, mas tudo bem. Ah, fala sério. Eu sou muito sortudo, né? Na hora que não passa ninguém, a granada explode. Nossa. Ônibus aqui do like é a boss, né? Correndo que nem um louco. Bom, bora lá então fugir. Apesar de que eu nem chamei direito a polícia ainda. Faltou aqui as bombas adesivas. Tá aí a polícia. Vou deixar uma granadinha pra ela. Pegou o ônibus lá, não pegou a polícia. Três estrelas, galera. Isso aí. Bora lá fugir com esse carro. Como eu falei pra vocês, ele não é um carro tão rápido. Categoria Coupé. Se bem que nessa categoria eu acho que ele é um dos mais rápidos. E olha isso que o cara fez em mim. Nossa. Zoou tudo a traseira do meu carro. Beleza, vamos lá. Opa. Ficou pra trás aí. Nossa. Tem que virar aqui. Quase que eu fui reto. Se bem que eu até poderia ir reto ou não. Não sei. Tomar cuidado que aqui é uma área de risco. Meu Deus. Combate no poste. Muito cuidado com o poste. Caraca, galera. Falei que o carro não é tão rápido. Vocês viram a velocidade que eu tava ali. O carro já tá tudo torto essas horas. Vamos pegar a rodovia e vamos pisar fundo aqui. Eu sei que aqui não é um bom lugar de se fugir da polícia, mas tudo bem. Ah, olha o carro me fechando. Será que eu vou conseguir passar? Nossa. Passei no fiozinho ali. Deixa eu vir pela contramão e pegar... Ai, caraca. Só tô me ferrando. O carro já tá ficando destruído aí. Vamos lá. Olé. Fica aí, polícia. Boa. Boa. Especial cheio não dá pra economizar aqui. Tá de boa. Cara, eu queria subir nessa montanha, mas ali não dava. Nessa região, pelo menos, não dá. Quando tiver uma oportunidade, eu vou subir aqui. Ah, pode ser aqui mesmo. Não tem problema. Ó, o ciclista passando aí. E vamos lá. Vou reto aqui. Quero nem saber. Ó, já comecei a despistar a polícia. Se não tiver helicóptero aí, tá tranquilo. Uou, quero virar o carro. Quero virar o carro. Nossa, o carro chegou a parar aqui. Será que é hoje que eu vou ficar vivo? Será que o carro rosa aqui me deu sorte? Vamos lá. Vamos lá. É, não tem helicóptero, então vai despistar facilmente aqui a polícia. Deixa eu tomar cuidado aqui. Beleza. Chegando aqui na mansão. Vamos ficar aqui. Eu vou despistar a polícia aqui. Bem tranquilo. Beleza, galera. Conseguimos despistar a polícia. E agora eu vou em rumo ao suicídio aqui, tá? Já que hoje eu consegui provar que eu consigo ficar vivo. Agora eu vou me matar literalmente. Se vocês estão se perguntando porquê, vocês já vão entender. Não era pra cair aqui. De jeito nenhum. Não quero estragar o carro. Ih, o carro não quer subir. Ferrou. Ferrou-se. Vou tentar subir isso daqui. Eu não quero perder esse carro ainda. Beleza, consegui contornar a situação. Olha a carretona aqui. Vazia. Que doideira. Bom, vamos lá. Continuando aqui, então. Vamos atravessar a ponte do Zancudo. E é pra lá mesmo que eu vou agora. Beleza? Vamos lá. Coitado do carro. Um carro que corre bem até, né? Nossa, que mancada. Olha o caminhão. Beleza, galera. Vamos lá, então. Eu acho que aqui já é o suficiente pra pegar a velocidade. Isso aí. Deixa eu ver uma coisinha aqui. O que o cara tá fazendo aqui, o maluco? Veio comprar algumas frutas aí, ó. Bom. Se liga só como ficou o carro até agora. Detonadão, né? Então, vamos lá, galera. Prova de fogo final. Vamos ver se eu fico vivo nessa. Partiu o Zancudo. Será que vai? Ah, não foi. Nossa, foi longe de chegar lá, então. Tem que pegar bem mais velocidade. Tô acostumado com o carro... Carro super, né? Daí passa muito fácil. Vamos ver. Aonde que a gente tem que ir pra pegar uma boa velocidade? Ah, aqui tá ótimo já. Vamos lá, então. Segunda tentativa. Bora, bora. Vamos pegar a velocidade aí. Vou até usar o especial do Franklin aqui. Porque ele... Concede mais velocidade, né? E bora lá. Agora vai. Será que vai? Pô, mas esse carro não vai? Sério mesmo? Ou eu tô indo errado? Pera aí, eu vou tentar mais uma vez, galera. Se não for, de boa. Eu vou ficar vivo nesse vídeo. Vamos lá. Última tentativa. Beleza, eu acho que daqui não passa. De velocidade. Aqui já é o máximo. Vamos lá. Mais uma vez. Foi. Vamos lá, vamos lá. Agora eu não vou usar o especial. Vou direto. Ah, que droga. Ali eu bati. Galera, mas é isso aí. Eu não vou tentar mais vezes não, tá? Me falem aí se vocês gostariam que eu tunasse um carro e viesse aqui no Zancudo pra fazer uma bagunça aqui, tá? Se vocês curtirem a ideia, no próximo vídeo eu não sei que carro eu vou trazer, mas eu faço isso, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Vamos explodir os carros aqui também. Boa. Espero que vocês tenham curtido. Cara, o que é aqueles pontinhos lá no mapa? Será que é? Explodir carro aqui e aparecer o pontinho lá. Deixa eu ver se marca aqui no mapa. Ué, é os caras do Zancudo, será? Vou fazer o seguinte, então. Já que eu não posso entrar lá. Já que eu não consegui entrar lá. Ah, são os helicópteros, creio eu. Cargo Bob. Vamos fazer uma bagunça aqui na entrada, então. Toma! Ah, na verdade eu entrei. Aqui é a entrada principal, né? Nossa senhora! O que é isso? Muita gente! Ó, galera, acabei entrando aqui. Achei que eu não ia conseguir entrar. Eu acabo me confundindo, que lá no online essa entrada, se eu não me engano, é fechada. Nossa senhora, agora eu me ferrei. Me lasquei. Vamos lá, então. Curtir um pouquinho aqui. Tentar dar uma rampada naquela rampa lá no meio. Lógico, se eu conseguir, né? O carro não tá nem fazendo curva direito, mas... Isso aí. Ó, ali tem uma rampa interessante. Bem aqui em direção ao sol. Sem velocidade é tenso mesmo de fazer... De rampar aqui. Enfim, vamos jogando granada aqui, não quero nem saber. Ficaram pra trás, né? E o medo? É, galera, até que tá tranquilo aqui. Ó, o carro não tá virando pra esquerda, galera. Vamos ver aqui. A roda dele deve tá travada. Só pode. Tô todo torto, na verdade, já. Ó, coitado. Ó o tanque. Ó o perigo. Vixe, se o carro já tá aqui do meu lado, quer dizer que a coisa tá feia. Tem tanque atirando. Bora lá pro último salto que eu provavelmente já vá morrer por aqui mesmo. Vamos lá, então. Pra cá mesmo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Ó, agora já era. Certeza que já era. Olha o que o cara fez aqui. Vamos explodir junto aí, cara? Vamos. Vamos explodir junto com esse cara. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.